Não vai ser revista, ela já está sendo revista. O Decreto 8135 vai ser totalmente reformulado e a nossa ideia é criar um grande centro de certificação do governo de soluções de TI, onde eu tenha algum problema de segurança ou possa expor a segurança nacional. Ela vai precisar ter um selo, igual tem um selo da Anatel para os dispositivos importados, certificando que aquele software ou aquele hardware está apto a trafegar dados ou a tratar dados de governo. E o grande agente desse processo todo vai ser o Inmetro. A gente já fez um acordo de cooperação do Inmetro, o Inmetro tem uma rede de laboratórios mundiais muito forte, onde esses grandes vendedores, esses grandes fabricantes de soluções internacionais e nacionais, podem usar essa rede de laboratórios para certificar que aquela solução está aderente às políticas do governo brasileiro. E isso virá através de um decreto, de uma medida provisória? Como é que vai ser um instrumento legal que vai obrigar a ter esse selo de qualidade? Primeira mão para você, Queiroz. Vai ser um novo decreto, revogando 8135 e colocando novas regras para a dessegurança na aquisição de soluções de TI para o governo. Sai ainda esse ano, nesse segundo semestre, ou fica para o ano que vem, em função das peculiaridades que vão ter que ser estudadas? Não, o decreto já está pronto, terminando a análise no jurídico, a gente espera até o final de agosto, está publicado pela Casa Civil.